Pédio da Rocha, assessora do município São Paulo de Sotter Pédio da Rocha, assessora do município São Paulo de Sotter Pédio da Rocha, assessora do município São Paulo de Sotter Pédio da Rocha, assessora do município São Paulo de Sotter para o nosso tamanho de cidade de Pequeno-Costo 1, tem sim uma grande representatividade. E por isso, como bem disse a nossa Secretaria de Desenvolvimento Social de Taxias, não mexe só com a família, mas mexe também com o comércio local. E aí nós vemos aqui agradecer ao Governo do Estado, a parceria de São João do Sol e a toda a equipe, desejar um bom dia para todos e muito obrigada pela corrida mais uma vez. Obrigada.